Militares do 65 Batalhão e policiais civis realizaram uma operação conjunta em Frey, Lago Negro, para combater o crime de tráfico de drogas. A operação contou com aproximadamente 50 policiais. O estande-trem encontrado nessa operação. Um homem de 46 anos e outro de 30 foram presos. Ah, está aqui a relação do que foi apreendido. Um revólver calibre .38 que apareceu ali. Sete munições, sendo seis do mesmo calibre. Quantidade de drogas, sete celulares comprimidos de êxtase. Aquela droga sintética, né? Tipo andesivo. E 883 maços de cigarro. Ah, estranho é cigarro. Cigarro clandestino. Ah, não tem nota, né? Não tem nota fiscal. Inclusive, incorre no crime de descaminho, sabia? Ah, vai. Vai chegar nisso aí. É, Frey, Lago Negro, veja só, é pra todo lado, né? Mas a polícia tá atenta, tá trabalhando, tá trabalhando.